A ilha de São Vicente é o próximo destino turístico de referência de Cabo Verde. Esta é a convicção do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, justificada pelos investimentos que estão a ser feitos na ilha, com os primeiros grandes hotéis a serem abertos ao público no início do próximo ano, para além da realização de grandes eventos na ilha de Monte Garra. De olho nos investimentos públicos e privados em curso em São Vicente, o Governo vê a ilha do Porto Grande como a próxima prioridade no destino turístico diversificado em Cabo Verde. São Vicente, não tenho dúvidas que São Vicente é o próximo destino turístico de referência de Cabo Verde. Há vários investimentos privados na construção de hotéis em curso, vão aumentar a capacidade de oferta de quartos, não só em quantidade, mas em coadirante. Os investimentos públicos e privados no setor da saúde reforçam o posicionamento da ilha como um setor que é importante para todos os outros setores de atividade em termos de investimentos que exigem presença de pessoas. Fazer turismo exige estar num espaço com segurança, nomeadamente segurança sanitária e segurança em nível de prestação de serviços médicos e hospitalares. Aliados às infraestruturas que estão a ser realizadas em São Vicente, pelo estádio e pelos privados, há também eventos previstos que devem reforçar a atração para a ilha já no início de 2023. Vamos ter eventos internacionais de referência mundial. Ocean Summit e Ocean Race, que terão lugar em Mindelo em janeiro, vão posicionar a ilha como uma ilha atrativa para desportos náuticos. O terminal de cruzeiros em construção vai permitir aumentar o fluxo de turismo para um segmento muito específico e com grande potencial de crescimento. O primeiro-ministro reforça que este ano a economia de Cabo Verde vai crescer mais de 8% graças ao impulso do turismo que está numa fase de retoma e acredita que se a tendência manter em 2023, haverá muito maior fluxo turístico em Cabo Verde. Agradeço! Agradeço! O que é isso?